A Aurora Ricci entrou na carreira diplomática em 2007, após passar no concurso público no Ministério de Relações Exteriores. Permaneceu em Minas Gerais por quatro anos, e agora chegou o momento de retornar à Itália para continuar o seu trabalho. Nessa semana se despediu dos amigos do Tírculo Italiano de Andradas. O encontro aconteceu no prédio do Creia, reunindo um grande número de pessoas. Uma exposição com fotos das adegas antigas e de uvas foi montada no local. Infelizmente, essa vez podemos falar que é a minha última vez nessa região, mas eu quis muito encontrar com o Tírculo Italiano, com o prefeito novamente, com todos os amigos e as amigas da Itália que tem aqui. Vamos, daqui a três semanas acaba essa experiência no Brasil, mas vou voltar com o coração cheio também de Andradas, né? Eu cheguei em 2014, nossos mandatos são mesmo de quatro anos, e Andradas eu visitei mais ou menos depois de um ano da minha chegada aqui. Então ainda lembro daquela primeira visita, aliás fizemos um encontro nessa mesma sala, né? É bastante emocionante, a gente se despede do mesmo jeito que tinha se apresentado, mas é tudo de bom porque hoje eu faço com todas as pessoas que têm um carinho renovado para a nossa Itália. O prefeito Andradas e o presidente do Tírculo Italiano foram presenteados com um livro. Essa visita mostra o carinho que a consulmeza tem com a cidade de Andradas, promovendo uma grande interação com o país europeu. Para nós aqui de Andradas é uma gentileza muito grande, não é verdade? Porque é uma pessoa do Naip da A, nossa amiga aí, para nós é um privilégio, né? A Andradas fica envaidecida com esse ato, é sinal também que ela gosta da cidade, gosta do povo, ela já esteve aqui várias vezes e hoje ela está se despedindo, né? Que ela vai voltar para a Itália e vai deixar um substituto no lugar dela. Nós conseguimos muitas conquistas, muito trabalho através dela, através de postos de caudas, né? Com o padre de postos de caudas, então isso tudo facilitou muito o nosso trabalho também. A Aurora termina sua trajetória no consulado mineiro com a sensação de dever cumprido. Na opinião dela, pôde realizar um bom trabalho e conseguiu dar mais agilidade aos processos às pessoas que buscam a cidadania italiana. Eu fiquei muito satisfeita, foram quatro anos muito intensos, a gente fez um grande trabalho no consulado da Itália, em Belo Horizonte, primeiramente para nos aproximar a todo o interior de Minas, porque talvez no passado as pessoas, sobretudo do sul de Minas Gerais, se sentiam mais próximas, por exemplo, de São Paulo. Eu sinto que tem um carinho diferente com o trabalho que a gente faz em Belo Horizonte com a atividade do consulado. Nesses quatro anos fizemos muitas coisas mais expressivas, foram mudar a sede do consulado em agosto do ano passado, o novo consulado foi inaugurado pelo ministro de Relações Exteriores, trouxemos o ministro de Relações Exteriores da Itália a Minas Gerais pela primeira vez na história e também a gente deu um up nos serviços consulares de forma muito expressiva, acabamos com a lista de espera para a cidadania, agilizamos todos os procedimentos consulares, estamos muito bem, somos um consulado pequeno, mas eficiente e pretendemos ser sempre mais eficiente para a nossa população aqui.